Nós devemos cumprir todos os rigores de casa, tanto o homem quanto a mulher. O homem tem lá a determinação dele do trabalho dele, tem que brincar com a criança, tem que brincar com o cachorro, tem todas as tarefas, mas tem que encaixar no meio dessas tarefas um espaço para melhora. Aí pode ser a melhora profissional que ele já está, pode ser uma nova carreira que ele possa estar iniciando, e aí ele inicia ela paralelamente. Nunca largue o passarinho que está na mão. Mantenha o passarinho na mão. Eu comecei como músico, terminei a escola, me formei técnico-pecuária, continuei como músico, não estava rendendo de três para dez salários mínimo, resolvi, fui para a polícia militar, fiz uma carreira de 20 anos na infantaria, continuei como músico, tocando. Depois fiquei os últimos dez anos no Corpo de Bombeiro, continuei, estou com a música até hoje. Então, a gente não pode desistir dos sonhos, mas tem que entender o seguinte, que a gente precisa ter estabilidade. A estabilidade familiar é muito importante. Quando a gente fala da estabilidade familiar, a gente está falando de estabilidade econômica, estabilidade emocional. Então, ou seja, você tem que gostar da mulher que está com você e ela gostar de você no primeiro ponto, do jeito que ela é. E depois tentar melhorar essa relação, vendo as coisas que ela mais gosta e ela vendo as coisas que você mais gosta. Depois, a base da casa. Uma casa que tem as contas pagas, já é uma casa melhor. Mesmo que... Menos problemas. Menos problemas. Ou seja, o talão da água está pago, o talão da luz está pago, o aluguel está pago. Esse mês nós podemos ir almoçar fora. Esse mês não podemos. Ou seja, tem que ter equilíbrio. Então, é muito importante o equilíbrio emocional e financeiro. Não tem como separar um do outro. Você pode amar demais a sua esposa, ela amar demais você, mas se você desequilibrar financeiramente, isso vai abalar todo mundo. Eu colocaria aí também a questão espiritual, né? Sim, com certeza. A gente tem que desequilibrar. Independente das religiões, que eu acho muito bacana.